Fala, cavalheiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar absolutamente tudo sobre o novo EX que chegou recentemente aí no servidor de teste, o Exclamação de Atena. Inclusive, hoje à noite, às 7h, eu vou até abrir a live para trocar uma ideia com a galera também sobre o personagem, para a gente tentar entrar lá no servidor de testes. Então, se você não quiser perder, segue lá na Twitch. Valeu! Quem puder deixar seu like aí para dar aquela força, pô, muito obrigado aí, cara. E se você for novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aí para poder acompanhar os próximos vídeos. Tranquilo? Sem enrolação? Bora! E lembrando, pessoal, que como esse personagem está no servidor de testes, a chance dele mudar quando chegar no servidor chinês é muito grande. Porque tem gente que, pô, o personagem chega no servidor chinês e ele fala, Ai, Lau, não é assim que o personagem está funcionando mais. É lógico, meu amigo. O personagem, ele está no servidor de testes. O próprio nome já diz, testes. Então, quando chegar na versão final do chinês, provavelmente eu vou trazer para vocês. Mas esse vídeo aqui, ele vai dar uma grande noção de como o personagem funciona. Beleza? Antes da gente ir para as habilidades, de fato, eu preciso falar uma paradinha para vocês. É o seguinte, gente. Sabe quando você usa Artemis, né? E aí você pode escolher tanto no início a build de caça, quanto a build de brilho? Então, esse personagem Exclamação de Atena, ele é exatamente assim. Só que ao invés de ser essas builds de caça e brilho, vai ser ou as habilidades do Aioria, ou as habilidades do Mu, ou as habilidades aí do Milo, tá? A gente vai ver na gameplay, mas só para contextualizar aqui para vocês no início. Beleza? Então, gente, vamos começar aqui pelo ataque básico e habilidade, caso no início você escolha o Mu. Lembrando que a cada rodada você pode escolher ou o Mu, ou o Milo, ou o Aioria. Mas vamos começar aqui pelo Mu. No ataque básico, ele vai causar 120% de dano físico a um inimigo e vai aplicar um selo que impede esse alvo, né? De aumentar o seu acerto de status. Dura uma rodada. Já na habilidade, você vai adicionar uma barreira a si mesmo, ou seja, no personagem, e a um aliado, baseado em 20% do seu PV máximo. Então, é um conjunto de skills que, tipo, é interessante, tá ligado? Você pode não deixar o cara aumentar o acerto de status, por exemplo, um Shaka. E também, né, na habilidade aí do personagem, ele coloca, né, a barreira em dois aliados aí. Então, ele acaba protegendo ele e mais um personagem. Então, é bem bacana. Caso você escolha aí o Milo de Escorpião, naquela rodada, você vai ter um ataque básico que causa 140% de dano a um inimigo. E a habilidade dele vai fazer o seguinte, gente. Você vai poder focar um inimigo pra causar 6 vezes o dano do ataque básico. Ou seja, 140% vezes 6, simplesmente 840% de dano. É um dano bem, bem quebradinho, cara. Bem sinistro mesmo. E por último, caso você escolha aí o kit de habilidades do Leão, você, no ataque básico, vai dar 120% de dano, com uma chance de colocar esse alvo em um estado paralisado. No Aioria Divino, a gente tinha dois efeitos, que era o efeito de ionização e também o efeito de estática. Só que um fazia você causar mais dano naquele inimigo, e o outro efeito fazia aquele inimigo causar menos dano em você. Esse efeito paralisado, a gente ainda não sabe o que ele faz. A gente vai ver na gameplay daqui a pouquinho, mas, cara, 120% é um dano bem bacana. Na habilidade dele, gente, ele acaba gastando aqui 2 de energia pra dar 250% de dano em área, com 90% mais acerto de status de adicionar a paralisia aos alvos afetados. A gente vai ver como é que funciona essa paralisia. Será que o inimigo perde o turno? Será que o inimigo, de fato, causa menos dano? Toma menos dano? Vamos ver na gameplay. Então, agora que a gente fechou o kit de habilidade desses três personagens, vamos aqui pra passiva deles. Olha só que bacana, gente. Antes de cada ação, você pode utilizar um cavaleiro e, com isso, receber os efeitos do mesmo. Dura 5 rodadas. É o seguinte, pessoal. Quando você escolher o kit de habilidades daqueles personagens, além do personagem que você escolher vir com ataque básico e habilidade, ele também vem com uma passiva. A passiva do Mu, por exemplo, é o seguinte. Ao receber dano fatal, ele evita a... Vocês estão lendo aqui. E recebe um escudo. Só pode ser ativado uma vez. Esse efeito aqui, ele dura 5 rodadas. Então, ao final das 5 rodadas, se você ainda não tiver sofrido esse dano fatal, você simplesmente vai perder essa passiva e acabou. Entende? Então, ela tem que ativar antes dessas 5 rodadas. Senão, ela some. O efeito aqui do Milo, por exemplo, é o seguinte. Ele causa dano ao alvo, ignorando escudo, e caso o mesmo não seja derrotado, o custo de energia é diminuído em 1 ponto. Então, a habilidade do Milo, que custa 1 de energia, caso você não leve aquele inimigo, a energia é diminuída em 1 ponto. Lembrando, gente, que eu ia até colocar aqui na tradução, mas fala lá também que ele ganha um ataque extra. Mas na gameplay, eu não vi isso. Entende? Eu via que o cara batia com o Milo, não levava, o custo era diminuído, mas ele não ganhava um ataque extra. Mas lá estava, na tradução que o pessoal mandou lá no grupo dos subs, estava falando que ele ganhava um ataque extra também. Mas eu, particularmente, não vi. Vamos ver, né? Às vezes eu perdi alguma coisa ali na gameplay, mas eu vou mostrar para vocês. Beleza? No caso aqui, gente, caso você escolha o Ayoria, o efeito dele é o seguinte. Ganhar imunidade a controle, exceto exílio e segurar. Ah lá, o que é o segurar? O Shun-A, né, que ele lança a corrente e consegue segurar uma Saori, que é imune a efeitos de controle. Entende? O Minos também consegue segurar uma Saori, por exemplo. Então, agora que a gente já entendeu as habilidades, os ataques básicos e as passivas de cada cavaleiro aqui, caso você ative algum deles, simplesmente vamos para a habilidade, que é, de fato, o nome do personagem. Exclamação de Atena. Lembrando que ela também está no nível 5, tá, pessoal? E ela é bem simples de entender. Ela carrega por uma rodada, né, como se fosse o Aldebaran aí, e simplesmente causa 700% de dano físico e 300% de dano cósmico ao alvo principal e 250% de dano físico e 150% de dano cósmico aos alvos restantes. Então, ele dá um dano absurdo em um personagem e um dano relativamente alto nos alvos restantes. É basicamente isso. custa aqui, gente, 3 de energia, tá? E simplesmente, obviamente aqui, né, também está no nível 5. É bem simples. Então, vocês podem ver que é uma habilidade bem simples, né, na real, causa um dano absurdo em todo mundo e é isso aí. Agora, vamos para os status do personagem. Gente, simplesmente, esse novo personagem aqui, ele tem 3.166 de ataque físico base. base. Eu acho que é o maior ataque do jogo atualmente. Me corrijam aí se eu estiver errado. Se eu não me engano, o Hades tem 3.000 e alguma coisinha, entende? É um dos maiores, assim, também. Mas, cara, 3.166... É muito absurdo. Além disso, ele também tem um PV de 16.000. Então, é um PVS. Então, ele vai conseguir tancar bastante. A velocidade dele é bem bacana. É 305, né? Se eu não me engano, a velocidade do Mu é mais ou menos parecida com isso também, né? Defesa física, interessante, 521. E a defesa cósmica aqui, 398, né? Vocês já puderam perceber aqui que ele é um personagem físico, né? Bem bacana. Em relação ao oitavo sentido, gente, ele vai dar 3.000 aqui de ataque físico, né? Vai dar velocidade, PV, acerto de status pra combar lá com o ataque dos personagens que eu já tinha mencionado pra vocês. E também aqui tem a resistência a dano físico e cósmico, tá? Então, ele vai ser um personagem rápido que tanca bastante e dá muito dano. Cara, personagem completo. Então, pessoal, vamos lá. Gameplay aqui do personagem. Olha lá, ó. Tá jogando ali com a luninha. E aí, ó, é o que eu me ensinei pra vocês. você pode escolher o kit de habilidades e passivas tanto do Mu quanto do Milo e também do Aioria. Olha que bacana, gente. É no estilo da Artemis mesmo. Ó, escolheu ali do Aioria. Olha a habilidadezinha do Aioria. Aquele dano em área que eu mencionei pra vocês. Deixou em estado paralisado ali o pessoal, né? O Milo. Olha lá, ó. Dando vários ataques básicos no inimigo. Ignorando, né? Defesa bem bacana também, cara. E vocês podem ver ali... Ó, agora é o do Mu. Vocês podem ver que o cara já ficou imune, né? Olha, lançou a exclamação de Atena. E vocês podem ver que ele tá imune aqui, pessoal, por conta aí do Aioria de Leão. Bem bacana. Lançou a exclamação de Atena, né? Por uma rodada e ali... Olha esse dano, cara. Olha isso aqui, gente. É muito absurdo, cara. Ele não ficou segurando uma rodada, pessoal. Olha lá, ó. Diminuiu o custo de energia também. Eu quero ver os ataques básicos, ó. Lançou o do Aioria. Show. Olha lá, ó. Mais um ataquezinho em área. Lembrando que ele não ficou segurando por uma rodada a exclamação de Atena porque ele tinha dado o ataque extra com a Luna, tá, gente? Então ele já, né, carregou e soltou. Olha lá, ó. Exclamaçãozinha de Atena de novo. Olha lá, agora ficou carregando. Olha que lindo, gente. Nossa, cara. Meu amigo. Olha lá, ó. Olha o dano. Vraau. Cara, tá muito bonito, gente. Ó, ataquezinho básico, ó. Vamos ver se ele soltou o ataque básico dos outros. Ataquezinho básico do Mu. Olha lá, ó. Não deixa o cara aumentar o acerto de status, né, como eu mencionei. E agora faltou o ataque básico do Aioria, talvez? Que é, né? Ataquezinho básico do Aioria, ó. Não, soltou exclamação de Atena de novo. E já vai explodir porque ele deu o ataque extra. Pô, queria ver o ataquezinho básico do Aioria. Mas deve ser a mesma coisa, né? Olha lá, ó. O básico, o básico, papai. Meu amigo. Cara, pior que ele tá muito lindo, gente. Que isso, cara. Nossa. Olha lá. Caralho, gente. Absurdo demais, cara. Então, pessoal, vocês puderam ver aí que tá um personagem muito forte, né? Eu ainda não vou falar pra vocês de upskill, cosmos, eu vou deixar pra quando ele chegar no servidor global. Do mesmo jeito que eu fiz com a Lone, porque tem muita coisa ainda pra mudar, entende? Eu posso falar aqui pra vocês, ah, gente, o upskill mínimo dele é 4, 4, 4, 4. Tá ligado? Não tanto 4 assim, mas tipo, full 4. Mas aí ele vai chegar e talvez ele precise de duas no 4, duas no 5, ou uma no 3, uma no 4, outra no 5, entende? Então eu não vou falar de upskill hoje pra vocês, nem em cosmo, e vou deixar pra quando ele chegar realmente aí na sua versão final. Beleza? Se tiver atualização em relação ao personagem, eu vou postar aí pra vocês, podem ficar tranquilos. E espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Valeu? Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu aqui até o final. Comenta aí o que você achou do personagem. Comenta aí o que você achou aí do vídeo também. Tamo junto. Valeu, falou e é. Bye.